Luciene tem uma fábrica de salgados há cerca de 10 anos e toda vez que o preço do gás sobe, ela perde o sono. Bate a vontade de parar e ao mesmo tempo de querer até voltar a trabalhar para as pessoas, mas quando a gente se põe no lugar do empresário, vê que a gente não está garantido. Nem para ir trabalhar para os outros, nem para estar aqui. Antes da pandemia, a empresária gastava pouco mais de R$ 1.200 por mês com o gás. Agora, depois de tantos aumentos, esse valor quase que dobrou. A Luciene até comprou alguns botijões de gás a mais para estocar, mas como o consumo é alto, o estoque não vai durar muito tempo. Só para que a gente possa ter ideia do peso que é para quem trabalha com gás, a gente vai fazer mais ou menos uma demonstração para vocês. Aqui na empresa da Luciene, esse aqui, que é o P45, dura cerca de 8 dias. Já o P13, esse convencional que a gente tem em casa, aqui na empresa de salgado da Luciene, dura apenas 3 dias. Hoje foi dia de compra aqui. Para comprar esse botijão de gás, o P45, a Luciene ontem pagava R$ 380. Hoje, ela teve que pagar R$ 450 no P45. E o P13, que ontem ela comprava de R$ 110, hoje ela teve que comprar de R$ 130. Um peso muito grande para quem usa um botijão como esse aqui, o P13, por apenas 3 dias. Por mês, dá 12 botijões. 12 botijões desse de 13 quilos. Nessa distribuidora, por exemplo, a gente vê que houve uma corrida de fato, o estoque já foi renovado. E o dono aqui disse que a procura só no final de semana teve um aumento de 20%. E não foi só o gás de cozinha que teve aumento, não. Até o vasilhame subiu de preço. Um igual a esse que as pessoas têm em casa custava R$ 90. Hoje, esse mesmo vasilhame chega a custar R$ 230. Muitos vendedores de gás hoje achavam que iam vender na promoção, ia ter estoque. Não existe mais estoque. Hoje o preço está vendendo aí, R$ 125, R$ 130. Há quem acredite que esse aumento de 16% para as distribuidoras já é o reflexo da guerra na Ucrânia. E mesmo tão longe e sem ter nada a ver com essa guerra, o brasileiro já começou a sentir no bolso o peso das bombas que caem por lá. Nem no início da pandemia a gente não sofreu tanto as consequências do que agora.